Mas depois a gente volta a conversar, porque sabe quem está na ponta da linha ou não? Pode anunciar. Nosso grande deputado, que eu tive a honra, o prazer de poder conhecê-lo esse ano e começar a trabalhar com ele, e você falando sobre o coronavírus, é o deputado que mais recursos está destinando para todo o nosso Paraná, para o norte do Paraná, em relação ao combate ao coronavírus. Um bom dia ao nosso deputado Toninho Vancher. Bom dia, deputado. Bom dia. Tudo bem com o senhor aí? Bom dia até aos ouvintes também, né? Nós sabemos que o Edmar Vinho está aí também, né? Está o Chitão também, o presidente do seu partido aqui em Cornélio. Está aí também. Então, para nós, você é o Edivaldo, né? Eu sou o Marcos Brito, o Edivaldo que colocou aqui para a gente conversar, deputado. Ah, está legal, está legal. Então, para nós é um prazer estar aí falando com vocês que estão aí, com nossos companheiros, com os ouvintes da rádio, que existe uma audiência muito grande na região, né? E estamos à disposição. Estamos em casa, né? Você estava falando da festa, né? Nós não estamos fazendo festa, não, porque não é momento de fazer festa. Não é, né, deputado? Não. Quando tem pessoas com dificuldade, pessoas nos hospitais, aqui no Paraná, nós ainda estamos vivendo um momento de controle total, praticamente, né? Temos espaço ainda nos hospitais, para quem estiver com problema. O Paraná está um dos estados que nós que estamos em Brasília, convivendo com o Brasil todo, né? O Paraná é um dos estados mais bem administrado o coronavírus. Isso a gente tem que ressaltar. Com todos os problemas que temos, ainda nós estamos na frente de muitos estados. Isso é reflexo da força do nosso estado. O Paraná é um estado que produz, um estado que tem condições e teve, e nós sempre, eu sempre falo, todos os governadores que passaram pelo estado do Paraná contribuíram de alguma forma para que nós estivéssemos numa situação melhor que os outros estados hoje, inclusive melhor que São Paulo, né? E São Paulo, assim, sendo o estado que mais arrecada no Brasil. Então, a gente vê que tem que valorizar os nossos, aqueles que passaram pelo governo do estado, né? Assembleia Legislativa, os prefeitos do nosso estado, enfim, os políticos do nosso estado. Uns fizeram tudo o que tinham que fazer, outros fizeram pouco, mas todos, todos, eu sempre falo assim, todos os políticos colaboraram de alguma forma para que o nosso estado estivesse numa situação melhor que os outros. Então, temos que agradecer o povo do Paraná, porque é o cidadão, é aquele que olha, que vota com cuidado, que tem... O Paraná é um estado que é modelo para o Brasil também na questão eleitoral, né? Então, nós estamos vivendo no Paraná, o Paraná parece um estado europeu, né? Parece um estado que tem mais, assim, uma situação mais privilegiada. Isso tudo pela força do trabalhador do Paraná, pelas pessoas que fazem com que hoje nós temos aí as cooperativas, né? As cooperativas que mobilizam a agricultura pecuária do Paraná e a gente vê, por exemplo, as cooperativas de saúde, por exemplo, que nós temos no Paraná e modelo para o Brasil. Tivemos muitas vezes em reuniões de Brasília. Então, eu quero cumprimentar todo o povo paranaense e dizer que, por mais que estamos com dificuldades, nós estamos bem. Mas fazer festa não, né? Não posso fazer festa no momento. Isso. Deputado, eu queria dizer que a gente conversava essa semana com o prefeito Amin e o comentário foi nesse sentido, que o senhor foi uma grata surpresa para Cornélio Procopio. O senhor vim trabalhar aqui com o município de nossa cidade. O senhor não sabe como nossa comunidade está contente, as nossas autoridades. O senhor é um deputado aí da região de Curitiba, mas com um olho em todo o estado do Paraná. O senhor é um deputado do Paraná. Mas não tinha obrigação nenhuma de olhar para os municípios aqui do norte, já que o senhor tem aí muitos municípios no sul, no sudeste, na região oeste, enfim, em todo o Paraná. Então, para nós foi uma grata surpresa tê-lo como nosso representante também na Câmara dos Deputados. O senhor que é líder da bancada. O que é líder da bancada, gente? Nós temos 30 deputados do Paraná no Congresso Nacional e os senadores. E tem um representante que é o porta-voz de todos eles. E neste momento, o deputado Toninho Wancher, que é o líder da bancada do Paraná. E é claro, os olhos deles não estão voltados só para Cornélio Procopio, porque o senhor faz um trabalho aí em todo o estado. Mas agradecer em nome da comunidade, deputado, todo o trabalho que o senhor está fazendo, e especialmente nesse momento em que nós precisamos de dinheiro, né, para controlar essa epidemia. O senhor vê, em um dia nós tivemos cinco casos confirmados, depois de dois meses, né, administrando, lutando para que a doença não chegasse para a nossa cidade. Então, muito obrigado pelo que o senhor já fez e o que o senhor está fazendo por nossa cidade. Viu, deputado? Eu quero cumprimentar os nossos companheiros, quero cumprimentar o Xande também, que eu acho que ele ia falar ao mesmo tempo. Isso, o grande prefeito de Nova América, presidente da Manópolis. O Xande foi o responsável pela minha chegada aí no Norte. E eu lembro que quando ele, o Dilmajinha está aí, ele deve lembrar também, nós estávamos falando junto com o Xande. O Xande nunca pensou no município dele. O Xande é um líder nato, ele está preocupado com a região toda. Isso. Ele, às vezes, está nervoso porque não chegou no hospital que tinha que chegar, tinha que vir respirador e isso. Ele... Ele briga, né, deputado? Ele briga. Eu acho que esse é um das virtudes do político, né? Sem dúvida. Ele não pode ficar aguardando que as coisas aconteçam, porque quem tem que aguardar é aquele que não pode fazer. Quem pode fazer, tem que fazer, né? Certo. Então, quando a gente chegou aí, a gente chegou com uma missão, né? Junto com ele. Falei, Toninho, eu vou te ajudar, mas você vai ter que ajudar a região toda. Não é nem município, não. E tem mais. Ele foi até ousado, né? Eu lembro. Ele falou... Eu falei, o que você viu? Não, o Rio não precisa nada. Quem precisa é a região. Nós não podemos olhar o nosso umbigo, né? Isso, isso. E eu admiro essas pessoas que têm esse perfil. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que o coordenador da bancada, ele tem uma missão, sim, é juntar todas as opiniões e trabalhar junto com os deputados. E se esses recursos estão vindo para o Estado do Paraná, da forma que estão vindo, é porque a bancada do Paraná e a bancada federal, também do Congresso Federal, ele teve a ousadia de enfrentar uma crise com soluções para o governo. Então, o Congresso votou soluções para que o governo pudesse, por exemplo, hospitais agora que vão receber da região toda, né? Os hospitais que trabalham aí, que se empostam, que fazem... São os hospitais de... Como tem aí em especial nome agora, fugiu da minha memória. Mas são recursos que são destinados a todo o Brasil, né? E aí o Paraná não podia ficar de fora. Aí vem a bancada do Paraná para também fazer com que os projetos que a gente vota em Brasília atendam o Estado do Paraná. Foi assim quando nós criamos a ajuda aos estados e municípios do Brasil. Nós votamos, na época fomos criticados, eu lembro que muita gente falou que nós queríamos fazer o Brasil. Não sei se vocês lembram da crítica que o Congresso... Sim, sim. Mas o que aconteceu no final, conseguimos aprovar, não tudo aquilo que nós queríamos, mas conseguimos aprovar, em vez de 150 bilhões, 125 bilhões entre os recursos que vão ser deixados de pagar, né? A dívida dos estados e os municípios. E os municípios também. E a arrecadação dos municípios e atendimento foi uma emenda do próximo. Nossa, por quê? Porque nós somos prefeitos, nós sabemos, por exemplo, que aonde que a pessoa vai ser tratada. Em Colherto Ocópio. Claro. Vai ser tratada aí em Jundiaí do Sul, vai ser tratada lá em Maringá, vai ser tratada em Cascavel. É no município que a pessoa vai ser cuidada. Não é verdade? É verdade. Então, nós teríamos que ter também o atendimento ao município, a compensação pela perda da arrecadação. Muita gente fala, ah, mas temos que tudo bom trabalhar. Claro, temos que trabalhar sim. Mas nós temos que entender que o grande problema não é o trabalhar ou não trabalhar. O problema é você ter instrumento para atender aquele que ficar doente. Eu vi um comentário ontem, ah, mas muita gente morre de câncer, morre, mas tudo bem. Mas quem morre de câncer tem o seu espaço no hospital e já está difícil, você sabe. Isso. Quem já, antes do coronavírus, nós já tínhamos uma dificuldade enorme para você achar espaço para todo mundo dentro dos hospitais. Agora, se imagine com uma doença nova. Então, quanto menos gente se contaminar neste momento, é melhor para a estrutura de saúde poder atender. É isso que é, para isso que é feita, né, a quarentena famosa. Então, nós temos que entender isso, temos que trabalhar. É claro que a perspectiva de 60, 70% do povo deve ser contaminado, existe, né. Só que se nós nos contaminarmos dentro de uma situação que nós vamos ter atendimento médico, aí a gente pode ter muito menos morte, muito menos pessoas sofrendo. Então, muito menos família perdendo os seus entes queridos. Então, é por isso que nós estamos tendo esse conflito em Brasília, né, onde nós temos um presidente que acha que o brasileiro tem que ir para a rua, morreu, morreu, viveu, viveu e vamos trabalhar. Eu não penso como ele. Eu tenho, eu tenho, eu posso discordar. Eu sempre falo que a Câmara Federal não foi eleita e o povo do Paraná não me elegeu para me chegar lá e dizer amém para o presidente. O povo do Paraná me elegeu para atender o Paraná, para trazer para cá os recursos que vão do Paraná para Brasília e ficam lá, né. Todo mundo sabe que o Paraná é um dos estados que menos recebe de voto aquilo que arrecada. Então, nós estamos fazendo um trabalho com a bancada do Paraná e aqui, quando eu falo bancada, eu falo senador, deputado, que trabalham, né. Para nós trouxemos no início de abril, 451 milhão para o Paraná. Olha só. Isso resultou em recursos aí para a Corleia e para o Cópio, para todos os municípios do Paraná, né. O estado recebeu 120 milhão, Curitiba 182 milhões e aí o Corleia eu não lembro de cabeça porque... Parece que foram 5 milhões, deputado. É. Então, são recursos que vieram já para cá para fazer frente a essa pandemia, né. Depois, nós conseguimos mais um recurso, né, e agora mais esse recurso para os hospitais que são de caridade, né. E isso a gente sabe que é fruto do trabalho do parlamentar. É isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos lá para isso. Não estou reclamando, não. Estou elogiando a Câmara Federal, que foi, assim, muito positiva nesse momento, onde o brasileiro precisou dela. Eu lembro quando chegou lá para nós votarmos auxílio, as pessoas carentes, chegou a 200 reais, né. Ninguém fala. Certo. E nós é que transformamos para 600 reais. Nós é que temos que transformar e não dava para comprar nem a comida do mês. Claro. Né. Então, o que que acontece? Isso é um trabalho do deputado, é um trabalho da... E foi assim que foi feito. E aí o governo, se ele acha que não dá, ele veta uma coisa. Isso também é direito do presidente da república e é ele que tem que avaliar e ver se tal, não dá. Então, a gente tem que... É assim que caminha o congresso, é assim que caminha um governo. Não dá para ficar brigando porque um pediu e outro não pode dar. Não. Eu acho que é assim. O prefeito e os vereadores também tem que ter uma relação de cobrança, não é verdade? Claro. A minha aí é um grande prefeito, uma liderança regional. Está aí o nosso presidente da Câmara, né? É... O... Edmar. Agora o Edmarzinho, né? Isso. E agora, além de tudo, ele está no próximo. Ele sabe a função dele. Ajudar o prefeito a realizar o que precisa dentro do pensamento também do Legislativo. Não dá para o Legislativo ficar simplesmente dizendo amém, amém, amém. Então, pega. Para que ter vereador? Para que ter vereador? Na verdade, eu penso assim. O vereador tem que levantar a questão. Olha, prefeito, aqui não está certo. Chama o prefeito para uma reunião com o vereador, vamos conversar. Como nós fazemos em Brasília, né? O nosso líder, o presidente vai... Os líderes dos partidos vão lá falar com o presidente, decidem certas questões importantes. Eu lembro quando, por exemplo, nós tivemos aquele coite na educação. Não sei se vocês lembram, né? Teve um coite grande na educação. Nossa, a nossa, vamos dizer assim, debate com o presidente da República é longo. Nós tivemos lá falando com o presidente da República, eu como líder do PROS e os líderes dos outros partidos, dizendo para ele, por exemplo, nós não podemos contar esse recurso da universidade, senão as universidades vão parar, vão fechar. E aí, assim, é a nossa função. Essa é a função do parlamentar. E essa questão dos recursos, que está chegando, inclusive, muitos equipamentos que estão chegando hoje em Uraí, está chegando aí em Nova América, São Sebastião da Moreira, está chegando lá em Pinhalão, está chegando também na região toda e aqui na região nossa também, é recurso que é a bancada do Paraná com o trabalho que nós fizemos juntos e com a coordenação minha, mas com a conivência e com todos os deputados, entendendo que isso era melhor para nós, é fazer com que os recursos que nós tínhamos disponíveis viessem para o município, está entendendo? Porque nós, eu como prefeito, eu luto pelo município. Eu sempre falo, é no município que o prefeito, às vezes, vai acordar de madrugada porque o pai está doente, porque o filho está com febre. E aí, ele vai ter que dar a solução. Eu sempre que eu vi um amigo meu morrer na minha frente, entubado, isso faz quando não tinha coronavírus, nada, eu fui prefeito em 2007, 2005, 2004, 2003, porque eu não consegui uma UTI naquela época para internar o rapaz do meu amigo, que estava com um infarto e precisava rapidamente de uma UTI, não conseguimos, ele morreu. Então, esse prefeito, que eu olho para o prefeito, eu olho para o prefeito assim. Certo. O prefeito que tinha um telefone, o cidadão sabia, ele ligava, então nós temos que ter recurso, né? Então, eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo é esse trabalho de ajuda aos prefeitos, porque é o prefeito que vai fazer com que os programas do governo federal e do governo estadual aconteçam no Brasil, em cada município do nosso país, né? Então, desculpa, eu fico falando aí, não deixo você fazer a pergunta que você queria. E nós temos tanta pergunta para fazer, deputado, você não faz ideia, viu? Dê uma disposição, eu fico feliz de poder participar com vocês e colocar mais ou menos como é o nosso trabalho em Brasília. E falo de nós, o trabalho do deputado federal, sabe? Claro. O deputado federal, você não sabe quanto que a gente trabalha. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo essas votações por vídeo. Cara, nós temos que fazer um, defender um, brigar com uma coisa aí, e você não era tão acostumado a mexer com o computador, né? Isso. Não é todo mundo, não é todo mundo que tem, eu tenho 70 anos, então... Mas não parece, deputado, o senhor fez plástica? Eu sempre falo que bastante trabalho não fica velho, não tem tempo. É verdade, não tem tempo. Meu pai dizia assim, trabalhe bastante que o senhor não tem tempo de ficar velho, então tá bom, vamos fazer assim, né? Mas é isso, estamos à disposição de vocês, esse maizinho, grande companheiro, né? Nós estamos sabendo aí, nós temos uma parceria com a mim, vamos disputar uma eleição com a mim, se Deus quiser, vamos ter o nosso compromisso que ele assumiu conosco, nós estamos contando, e com a palavra, que sempre disseram para o Nique, ele é um homem de palavra, então a gente tá aí, contando com a palavra, e nós também estamos de palavra, então quem tem palavra aqui, tem palavra ali, a gente chega lá, é assim que tem que ser. Na política não se assina, na política não se, não faz nada além de dar a sua palavra e cumprir, né? Então, que vai vir, nós estamos contentos também com o seu trabalho aí, sabemos a tua posição aí na Câmara, né? Discutindo, debatendo, e ajudando também nesse processo todo da corrida aí. Você sabe que eu vou fazer uma meia-culpa aqui, deputado, eu, quando a gente não conhece o trabalho de um deputado federal, o senhor destacou bem aí, a gente fica na dúvida, né? Ah, esses caras ficam aí em Brasília, não faz nada, vão terça-feira e volta quinta-feira embora e tal. Mas eu fui, tive a honra e o prazer de ser secretário, né, parlamentar do ex-deputado Abelardo Lupion durante 11 anos, e eu fazia esse circuito, né, Brasília, Cornélio, Cornélio Brasília e a região dele aqui. Olha, eu fiquei, os primeiros 15 dias que eu fiquei em Brasília, juro por Deus, eu não aguentei acompanhar o volume de compromissos que vocês, deputados, têm aí em Brasília. É uma coisa de louco. O senhor tem uma assessoria forte aí, mas se o senhor não estiver aí coordenando e acompanhando, as coisas às vezes não andam. Então eu estou dando testemunho aqui, porque eu trabalhei em Brasília, trabalhei com o Lupion, e aí eu vi que realmente o deputado, eu falo para os meus amigos, gente, não critica não, porque vocês não sabem. Vai passar uma semana lá em Brasília com o deputado, que você vai ver o que ele faz. Ele não tem vida. Ele sai sete horas da manhã do apartamento dele e volta só à noite. ou de madrugada, ou de madrugada. Então isso eu testemunhei, eu falo isso para os meus amigos, por isso que eu respeito muito, respeito todos os deputados e deputadas federais, porque vocês têm um trabalho muito grande, vocês estão no centro do poder. A pergunta é o seguinte, na última quinta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve com o presidente da República. E todo mundo quer saber o que eles conversaram, porque não saiu nada na imprensa, deputado. O senhor está sabendo qual foi o teor dessa conversa do presidente da Câmara com o presidente? Olha, eu tenho uma relação boa com o Rodrigo Maia, até para ele ter mais novo que eu e a gente, quando começou o governo, você sabe que esse governo começou de uma forma diferente. Em vez de ter um governo de coalizão, é um governo de colisão. Isso. Então, eles têm prazer de... é o jeito do presidente da República. Isso. Eu não vou julgar se é certo ou errado, se é outra coisa, mas é o jeito do presidente Bolsonaro governar. Ele parece que tem prazer em estar conflitando com todos. Ele quer que a opinião dele prevaleça. E um presidente da República, ele tem um congresso que decide o que vai ser feito. Isso o povo brasileiro sabe, mas é o congresso que elabora o orçamento, é a prova o orçamento. É o congresso que... e por que o congresso? Porque, por exemplo, lembra quando falaram que nós queríamos 60 bilhões de reais para os deputados que votaram e ficaram com a reserva lá? Nesses 60 bilhões, nós tínhamos 200 bilhões que era para o Paraná. Sabe para quê? Porque, não sei se vocês conhecem Guaíra, mas lá, por exemplo, Guaíra tem uma... Nesses 60... nos 200 bilhões do Paraná, que ia ficar fabricado nesse dia, para obras estruturantes. Então, nós tínhamos aí em Guaíra, tem um contorno, uma cidade que hoje aponta que Guaíra passa a ser passada pela ponta do meio. Então, ali tinha 30 milhões para resolver aquele problema importantíssimo ali do Guaíra. Certo. Tinha recursos para terminar a 63, né? Que é a boiadeira. Então, sabe, não é nenhum deputado... Ele pegou 60 bilhões, 200 bilhões para ele. Não é para... E olha, eu acho que nós temos direito, o Paraná tem direito. Claro. Então, nós fizemos, quando nós aprovamos o orçamento naquele momento, nós aprovamos o orçamento e os deputados e senadores do Paraná estavam olhando para o nosso Estado. Claro. Espera aí, desse dinheiro que está aí, nós queremos uma parte para nós. Claro, claro. Então, quem faz o orçamento, quem decide onde aplicar, é o Parlamento. Isso. Junto, claro, com os ministros trabalhando junto, é uma harmonia. É como os vereadores, se os vereadores quiserem, é esse que aprova o orçamento. E aí, cabe ao... E se o prefeito vetar, vota e o vereador pode derrubar o neto. Claro, claro, claro. Então, quem manda no orçamento é o Parlamento. É que o Brasil nunca fez isso no passado. E agora o orçamento é impositivo. Isso. Agora, no Brasil, mudou. Então, é novidade e nós temos que saber trabalhar com essa novidade junto com o governo. Certo. Então, é claro que quando começou aquele conflito, eu várias vezes conversando com o Rodrigo, eu ia dizer, Rodrigo, não responde, é melhor não falar, porque se você para, para a bronca, fica duas pessoas, um brigando com o outro, um falando, outro falando, isso só vai levar aonde nós não queremos. Nós não queremos um Brasil. Nós queremos um Brasil melhor para o brasileiro. Não é melhor nem para mim e nem para o outro. É para o brasileiro. Então, eu tenho essa relação com o Rodrigo. E quer dizer, eu preciso dizer o seguinte. Quando o governo viu que a situação agora ficou difícil, ele viu que precisa do Parlamento. Agora, infelizmente, nesse momento, não é que precisa do Parlamento aprovar projetos de lei, é para não deixar a peteca cair, né? Então, agora é preciso do Parlamento. Então, o governo se aproximou do chamado centrão. Perfeito. Então, nesse momento, aquilo que não prestava passou a ser valorizado pelo governo, não é verdade? Isso que está errado. No meu entender, desde o início, o governo tinha que ter se aproximado do Congresso, trabalhado em parceria, o que não está acontecendo, por exemplo, é o presidente e os governadores. Eu acho ridículo um governador... Também, também. Um presidente mandar no governador, o governador falar mal do presidente, não pode. O Ratinho está se saindo maravilhosamente bem. Eu quero parabenizar ao nosso governador por essa conduta de não fazer aquilo que não pode ser feito. Então, veja bem, eu posso, se o governador de São Paulo está magoado com o presidente, vai lá, faz uma agenda com o presidente, senta lá com ele e conversa. Mas não extrapola isso, não traz isso ao público, porque aí ele cria uma divergência pública desnecessária. Entendeu? Então, os assuntos de gestão, a gente trata com quem deve se tratar, o povo, tem que ficar com a solução, não com o problema, né? Então, você falou do Lumpião, o Lumpião é um grande amigo meu, eu quando fui prefeito, eu abro para ele, quando fui prefeito, eu ia para o Brasil e eu parava no apartamento. No apartamento dele, é verdade, é verdade. Então, por quê? Para não gastar dinheiro, porque a minha prefeitura era muito pobre e tinha muita necessidade, né? Então, a gente, nós temos um jeito assim, meio caboclo de trabalhar, né? Meio do mato, né? Isso. Eu lembro que quando a gente morava na chaca lá com o meu pai, antes do armazém, a gente só comia carne de boi os domingos, né? Porque dia de semana ou era galinha ou era carne de porco feita na banha. Quer dizer, então a gente criou não gastando nada, só comprava sal, açúcar e trigo e o resto plantava tudo, né? Então, a gente tem que também produzir, para que o Brasil produzir, e o Brasil é um grande país, o Brasil não vai quebrar, minha gente, desculpe falar para vocês, vamos passar por dificuldade. Eu vi uma entrevista do Temer, que quando o Temer pegou, o Brasil estava com quase menos 2%. Certo. E ele entregou com quase 2%. Quase 2, isso. Em 2 anos, cresceu 4%. Então, nós podemos sair dessa dificuldade. Primeiro, vamos tratar da nossa saúde. Isso. E eu acho que isso é importante. É claro que temos que olhar, temos que trabalhar. Eu fiquei, a minha empresa ficou 30 dias parada, né? Todo mundo trabalhando de casa, agora já estamos voltando, porque nós não estamos recebendo pessoas, só trabalhamos fechado. Perfeito. Então, dá para cada um se adaptar, porque hoje nós já sabemos a dificuldade e o perigo da doença, não é verdade? É verdade. Então, eu acho que o Rodrigo, ninguém sabe o que foi falado, porque não é para saber, está entendendo? Certo. Deixa eu dizer para vocês, isso são coisas que quem tem que saber são eles dois. Eles devem ter acertado essa questão que foi feita, a mídia divulga, e a mídia está aí para divulgar mesmo, está correto, mas eles é que tem que se... é que estão fazendo. O Rodrigo Maia não falou nada desse processo agora da saída do... 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 do Vinícius. O Teixe. E vou dizer para quem conhece um pouco da administração, ele estava perdidinho e perdidinho, né? Perdidinho. Então, eu acho que o erro foi mandar o Mandetta embora. Deputado, eu lhe perguntei porque o governador Ratinho Júnior, como o senhor disse, foi ele que praticamente intermediou e participou do encontro com o presidente Rodrigo Maia. Ele só não apareceu nas fotografias, mas as notícias que nós tivemos aí dos principais casos do Brasil, dizendo que o governador do Paraná estava nessa audiência do... do... Isso, é verdade. Um governador que não está na mídia, sabe? Isso, é verdade. Ele não está na mídia, ele está trabalhando. Eu acho que quem fica na mídia, eu sempre digo, eu não sou deputado, você não vai ver eu fazer discurso, não vai. Porque eu falo que tem aquele que faz discurso e quem traz recurso, né? Tem dois tipos de parlamentar. Eu prefiro viabilizar recursos para o meu cidadão, para o paranaense que precisa para se cooperar. Agora nós estamos trabalhando para ver se conseguimos resolver a questão hoteleira, né? Tive, recebi o telefonema de um grande empresário das hotéis que estão passando por uma crise violenta, né? Nós temos que tentar ajudar eles a sair porque eles não mandaram embora ninguém, porque para você treinar alguém para trabalhar, ninguém sabe quanto que é necessário o treinamento para quem tem hotel. Não é verdade? Isso, isso, isso. Eu sou de Foz do Iguaçu, então a gente conhece bem essa situação. O cara tem que falar inglês, tem que falar francês, tem que falar alemão, o cara é treinado, tudo aí você chega numa paninha e tem que mandar embora. Então o governo deu esse programa, né? De você poder pagar 30%, o governo paga 70%, por exemplo, você não mandar embora. Só que passou já 60 dias e eles não podem abrir os hotéis. Certo. Nós teremos que, pelo menos, se estenda por mais 60 dias. Então o trabalho que é o trabalho do parlamentar, né? Quem é que é consultado nesse momento? É o parlamentar. E a bancada do Paraná está prestes, está junto com esses empresários da atelheira para tentar resolver esse problema em Brasília para eles também. Então, veja bem, às vezes as pessoas não sabem qual é o nosso trabalho. Não precisa divulgar. O resultado vai acontecer. Por exemplo, você fala das emendas que eu mandei para a região, né? Eu mandei emenda aí para o prefeito executar obras. A emenda para o cidadão não resolve nada. O que vai resolver é quando o asfalto estiver pronto. Isso. Aí o benefício vai estar lá, ele vai ver o asfalto. E aí sim, como fizeram para mim lá em Umarama, eu não podia por causa de tanta pandemia, mas o povo agradecendo o deputado. Aí sim, né? Esse asfalto aqui acertado ficou anos sem... Agora está pronto. Quem conseguiu o recurso? Foi o deputado da União? Obrigado, deputado. Então, aí está ali a obra pronta. Se não, você ficar contando, cantando vitória antes do tempo, a vez dá um problema, não sai a obra. E a gente foi prefeito e sabe que tem vários problemas até a obra ser concluída, né? Tem aí esse dinheiro que é para construir a sede do consórcio, né? São seis milhões e pouco que nós conseguimos viabilizar em Brasília. Agora, quando chegou a pandemia, parou tudo. Isso. Então, veja bem como é ruim você anunciar antes de... Aí, o povo... Ah, isso é mentira. Normalmente, o povo... Isso é mentira. Não é verdade. Não. É verdade. O dinheiro está lá. Vai acontecer. Só que nesse momento, vai construir ou vai atender quem está com necessidade? Vai comprar respirador ou vai construir essa obra? Isso. Então, o prefeito da minha, um grande administrador, ele sabe muito bem que nesse momento nós temos que atender o cidadão que vai precisar daquilo que ele precisa nesse momento, né? Então, eu acho que o Paraná está bem, o nosso governo está caminhando muito bem, o nosso secretário de saúde está fazendo um grande trabalho. Conheço ele há muitos anos, nós estivemos militando em um partido lá atrás, né? E quando ele esteve em Brasília, no Ministério, a gente tinha uma relação muito boa com ele. Então, é uma pessoa que conhece da saúde e está fazendo um grande trabalho no Paraná também. Então, o Paraná está bem, sem dúvida alguma. Grandes prefeitos também, né? Porque eu sempre falo que o sucesso do Estado, da gestão, está nos prefeitos que o cidadão escolheu. Certo. Porque se escolheu um mau prefeito, ele elegeu um problema para ele por quatro anos. No mínimo, quatro anos, não é verdade? Se ele escolheu um bom prefeito, ele achou uma solução para o seu município pelos quatro anos seguintes. Então, é por isso. Esse ano agora, nós vamos ter eleição, né? Certo. É momento do povo parar, pensar, avaliar e valorizar aquilo que está acontecendo no seu município, né? Então, eu penso assim. E o Paraná, graças a Deus, é um povo que tem um pouco mais de cultura, né? E tem um povo mais politizado e tem tomado decisões importantes. E eu acho que isso é o que faz o Paraná ser cada dia mais forte, mais pujante no nosso Brasil. Só antes de encerrar, gostaria de ver se o presidente da Câmara, né? O vereador Edmar, que é um dos vereadores aí do PROS aqui de Conex. Eu falei Edmarzinho, mas ele não é Edmarzão. Ele é Edmarzão, né? É o que a gente chama o pai dele de Edmarzão. E ele de Edmarzinho. Mas um baita de um homem, né? Não sei como é que acha Edmarzinho, um baita de um homem desse aí. Mas o senhor tem alguma consideração, vereador? Eu quero primeiro mandar um abraço ao deputado Toninho. Estou aqui, deputado, ao lado do Titão, nosso presidente. A Elisângela está mandando um abraço para o senhor também, né, Marquinhos? E quando eu conheci o deputado Edmarzão, eu tive a honra de conhecer e agora poder trabalhar com ele. O que me mais marcou quando eu conversei com ele foi isso que ele disse agora. O que importa para ele é levar recursos para o município. E você vê em pouco tempo em Cornélio Procopa, ele já trouxe mais de 10 milhões de recursos que estão nos ajudando aqui na nossa cidade. E eu sempre falo, Marquinhos, as pessoas, nessa parte eu estou a ser um pouco chato. Eu sempre falo que eu sempre vou, quero trabalhar com pessoas que fazem para o nosso município. Por isso que faz muito tempo que eu tenho como deputado estadual e me orgulho de ter o deputado Luiz Claudio Romanelli, que é um deputado que sempre traz as coisas para a Cornélio. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho na Câmara, trabalho dia a dia em Cornélio e estou trabalhando com um grande deputado e me orgulho de dizer que deputado federal Toninho Wancher. Somente agradecer, deputado, pela acolhida que eu tive pelo senhor, pelo SET, pelo Chitão, por todos os membros daqui do estado do Paraná no seu partido. E agradecer por tudo que em pouco tempo o senhor vem fazendo pela nossa cidade. Eu tenho certeza que Cornélio está recebendo e vai receber. O senhor vai ser um grande deputado ainda que vai nos representar, não só Cornélio, como a região em Brasília. E é um prazer trabalhar com o senhor. Antes o senhor responde, está o Chitão aqui, vai mandar um bom dia para o deputado? Chitão, faz favor. Só fala bom dia. Bom dia, deputado. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Que Deus abençoe tudo isso que o senhor está fazendo por nossa região e por nossa cidade, viu? Está aí. Deputado, suas considerações finais, por favor. Olha, eu só quero agradecer a todas as pessoas aí do PROS, a equipe do PROS aí da cidade. Eu fico muito feliz de poder encontrar pessoas que estão fazendo esse trabalho junto comigo aí. A de Meire, o Chitão, o de Mazinho. Temos várias pessoas aí que compõem esse grupo de trabalho, junto com o Xande, com a de Meire e com o Murilo, que também está nos ajudando muito. Então, a gente vai olhando. Ontem nós tínhamos uma reunião, tinha 100 municípios participando da nossa reunião do PROS. Olha só, que bacana. Uma reunião virtual, 100 municípios. Um partido que começou há pouco tempo, hoje está muito forte. Vamos ter candidaturas importantes do estado do Paraná. Isso tudo porque nós temos uma parceria com o governo, nós temos uma forte parceria com o governo federal também. Hoje eu represento o governo federal, sou vice-líder do governo também. Então, a gente trabalha. O outro vice-líder é o Lupião também. Então, o Paraná tem uma boa representatividade em Brasília. Então, nós trabalhamos pelo Brasil. Aí o pessoal fala assim, mas você é líder do governo e o governo está fazendo tudo isso. Não, espera aí. Quem está fazendo é o presidente. Nós estamos lá para ajudar ele a não fazer coisa errada. Certo. A nossa função é essa. Então, eu agradeço a oportunidade de poder me dirigir aos nossos ouvintes da rádio, que tem uma audiência importante, o programa. A UNA é uma rádio antiga, né? São 40 anos, deputado. 40 anos. A minha empresa tem 41. Então, por que mais velho? Olha só, hein? Nós começamos em 79, vocês começaram em 80, então. Então, é isso. A gente gosta de trabalhar, por isso que a gente está aí ainda aos 70 anos fazendo o que nós estamos fazendo. E eu acho que isso faz parte da nossa educação percebida do meu pai, né? Isso é muito importante. A família. Está aí o Edmarzão e o Edmarzinho, né? Isso. Ah, mas é a família. Não, espera aí. Não vamos... Herdeiros políticos não são. Eu sou o primeiro de todos, né? O primeiro foi o meu filho, o Adson, que foi vereador. Eu não era nem filhado de um partido na época que ele foi vereador. Mas eu sempre falo assim. Nós temos uma equipe enorme. Tem o Sete, tem o Alisson, tem a Josiane. Tem o Xande aqui em Nova América. Não, o Xande é o concurso. Eu queria deixar para o final, porque... Ah, desculpa, deputado. O Xande é o... Não é que ele entrou aqui na internet, deputado? Desculpa, ele entrou aqui e falou... Fala para o deputado que eu não consegui chegar na rádio. Falei, já falei, Xande. Ele não precisa chegar na rádio. Ele pode ficar onde ele está, porque onde ele estiver, ele está fazendo alguma coisa boa para o Paraná. É verdade. Um grande abraço, deputado. Um abraço para vocês, um bom dia a todos. Muito obrigado, tá? Um abraço a mim aí, deixar um grande abraço para eles. Estou aguardando que a gente conclua o nosso compromisso agora em outubro. Isso. E a gente anda junto por muito tempo aí, tá bom? E o senhor, quando vier a Cornélio Procópio, faz o favor de vir aqui na Graúna, viu, deputado? Tá bom? Pode deixar que eu vou. Pode ficar. Grande abraço. Tá bom. Muito bem, agora são...